Olá pessoal, o Vinícius Fernandes aqui, o Noventista. Mais um vídeo de viagem. Vídeo de viagem com direito à feira do rolo. Vamos passar no shopping. Os últimos vídeos que a gente foi à feira do rolo sempre foram, né? Foi, o último foi, esse é também. Por motivo de prova relacionada à advocacia. Da Verena, né? Que a outra ela foi fazer a prova pra se tornar advogada. Agora ela já é advogada e agora ela tá indo pra fazer a prova pra um outro nível. É, pra poder, tem que fazer essa prova pra poder fazer a prova do juiz. A gente sempre aproveita quando a gente vai pra cidade do Rio de Janeiro. Tem gente que fala, vocês não falam que são do Rio, porque vocês falam que vão pro Rio. Porque a gente, é de Teresópolis aqui, ó, Teresópolis. Aqui é região serrana do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos pra cidade do Rio de Janeiro. Sempre que a gente vai, a gente aproveita pra ver feira do rolo, essas coisas. Então, estamos indo lá. E ela vai fazer a prova, mas eu vou por nós, feira-feira. Mas como a prova dela no Shopping, Shopping Nova América, em Del Castilho, a gente vai dar uma olhadinha nas lojas lá antes da prova. A gente tá indo mais cedo pra isso. Então, até logo. Tchau. Já chegamos no Shopping Nova América, aqui no Rio. Entramos, fomos uns dos primeiros a entrar, porque no domingo só abre 11 horas. A gente ficou na porta pra entrar, junto com uma galera. Vamos almoçando aqui, ó. Eu fui aqui o número 1. Aqui do atendimento. Aqui do Iariana, aqui. Tá se preparando pra prova. As lojas não abriram todas ainda. Vou ver se depois já tá aberta a Re-Hap, quando a gente acabar de almoçar. Nem sei se tem Re-Hap aqui, né? Mas vamos ver se tem. Galera, tô na Re-Hap. A Verena ficou lá na prova dela. A Re-Hap era pra abrir uma hora, meio de meio e já tá aberta. Que bom. Vou entrar lá, vamos ver o que que tem. Aí, galera. Os heróis da Marvel. Olha só aqui, a galera do He-Man. Engraçado. Eu vendo, eu tenho a minha loja, né? E eu tô aqui fazendo propaganda da Re-Hap. Mas dependendo, às vezes tem coisa que vale a pena comprar na Re-Hap pra revender na minha loja, né? Aqui, a moça acabou de me falar que tá tendo uma promoção aqui. Esses aqui... Cadê esses aqui? Se levar dois... Ó, um sai 80. Dois sai 50 cada. Mas vale a pena. Mas são uns bonequinhos bem simplesinho. Não sei se eu vou querer, não. Mas é interessante. Interessante. Eu vou até sair de perto que a moça tá lá reclamando. Não sei do que. Pra não ficar pegando. Deixa ela reclamar. Aí, aí. Ó. Vamos passear pela loja. Lojão, galera. Eu lá de Teresópolis não tô acostumado com isso, não. Loja de brinquedo grande, assim. Lá é pequenininho. Um cantinho desse aqui já é a loja, já. Loja grande de Teresópolis. Só a loja do noventista, né? Só que ela é online, né? Não é física. Eu tenho quase essa quantidade de coisa. Quase. Vamos ver. Vou voltar lá, ver se eu paro de reclamar. Olha aqui, que beleza. É, eu acho que é só isso mesmo que tem de... O mais interessante é esse canto aqui, né? Esse cantinho aqui é Re-Man, Marvel, DC. É, eu vou ver se tem algum personagem dessa promoção ali que me interesse. Galera, realmente não nada muito interessante não, mas... Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês um... Algumas coisas, um pouquinho pelo menos. Se eu ficar muito tempo aqui, eu vou perdendo as oportunidades lá na Feira da Glória, né? Eu não posso perder as oportunidades. Então, é o seguinte. Aqui tava aberto porque a moça me falou que é a única loja que abre meio-dia. Ela não abre... Ela falou, não, te falaram uma coisa errada. Aqui, abre meio-dia. O resto do shopping que no domingo só abre uma hora. Tá isso, eu tô indo lá, vou embora logo pra Feira da Glória. Que lá é aquela coisa, né? Feira que a galera vai chegando e vai pegando as melhores oportunidades, né? E já tá tarde, né? Pra lá, a galera já tá lá desde manhã. Então, vamos ver se eu consigo alguma coisa lá. Galera, cheguei. Vamos lá pro começo e aí depois eu vou andando até o final que é o shopping chão. Então, galera, o começo aqui é bem coisa de feira, feira tradicional mesmo. Tem roupa, comida, água de coco, fruta, cachorro, bonito, legume, batata, feira, feira mesmo. Esse aqui é o começo, eu vou pra lá. Que é a parte dos colecionáveis aí, os brinquedos, as antiguidades, né? A gente acha muita porcaria, mas muita coisa boa no meio. Vambora, agora eu vou daqui pra lá, até começar a parte que realmente interessa. Tô indo pela calçadinha aqui, ó, que é melhor do que ir no meio do povo lá. Lá fica muito... muito... engarrafamento de pessoas, né? E aqui a gente passa no meio das sujeiras que o pessoal joga aqui pra cá, mas pelo menos vai mais rápido. Agora eu não vou ter jeito, não tem jeito, agora eu vou ter que ir pro meio do povo. Ainda bem que vídeo não tem cheiro ainda, ó, mostra cheiro de peixe. O que? Peixe, 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 peixe. Nossa, é muito cheiro de peixe. Então, já volto. Agora, daqui pra lá que começou, galera. A gente já começa a ver, ó, olha só. Ó, CD. Os Playmobil, o Minicrack, ó. Minicrack que começou, ó. Agora aqui a parada tampou, ó. Disco de vinil. Tem até peixinho aqui, galera. Peixe de novo, só que esse peixe aqui não é pra comer nem é fedido. Eu vou ver aqui o preço desses Minicracks. Cara, eu comprei todos os Minicracks do cara. Era 10 reais cada um, tinha 14. Falei, faz 100, ele fez. Ele falou, pode pegar e bater na sacola aí. Com um fio mesmo, se tivesse 20 ali, ele ia acreditar. Ainda bem que a gente não é desonesto, né? Senhorzinho, super gente boa. E a galera que tá atacando os discos de vinil. Tô achando legal ver, a galera tão interessada em vinil aqui. Aqui é só nacional. Meu negócio é mais internacional. Então, vou ver se eu acho alguma coisa. Mas eu tô procurando, mas é boneco mesmo. Ó, já tem um macaquinho aqui do Aladim. Mais boneco de vinil, olha. Quase eu peguei aquele Max Show lá, mas... De raspão. Eu tô surpreso com o interesse que aumentou no vinil. Eu acho que essa coisa das plataformas enjoou muito as pessoas. As pessoas estão querendo a mídia física agora. Tô feliz pra caramba de ver muita gente pegando vinil. Legal, né? Eu já tenho dois do Mamonit, mas mesmo assim eu vou ver se pega um terceiro. Olha aí as HQs, galera. 5 reais cada uma. Se fosse um real, eu comprava umas. Não comprei o disco do Mamonit. Também não deu, não. 180 conto, mas... Nossa, tava muito novo. Mas pra quem já tem dois, né? Vamos procurando aí. Depois vai começar a ficar mais interessante. Depois. Ainda não tem muito boneco, não, né? Não vimos de muito boneco, mas eles vão aparecer. Galera, muito CD e DVD. Quase que eu levei aqui o Smallville. 20 reais. Os dois boxes. Vem com seis discos cada. Doze discos. 20 conto tudo. Só que aí eu abri, né? Pra ver debaixo dos discos. Alguns estão com um arranhado meio profundo. Aí eu não vou levar, não. Eu tenho até a máquina pra tirar o arranhado, mas não aprendi a usar aquele negócio. Eles tragam mais os discos do que conserto. Então, vou deixar fácil. Os anões. Da Branca de Neve. Tem algumas coisinhas da Minnie, Mickey, né? Coisas bem antigas mesmo. Boneca de porcelana, sinistra, né? Eu já comprei umas bonecas de porcelana aqui outra vez que eu vim. Só que ela não dá as grandonas. Eu gosto. Quanto mais sinistra, melhor. Ó. Aqui não tá aparecendo nada muito legal ainda, não. É que eu tô chegando tarde também. Mas acho que, ó. Vou começar a aparecer umas coisinhas aí. Ó. Opa. Ó, os anjinhos. Cadê que eu vi aqui? A turma da Mônica. Ali. Olha aí. Mesma barraca, hein? Super Mario, ó. Super Mario World original. Original. Só que não tem como testar, né? Porque eu vou saber se tá funcionando. 120. Também vou deixar. Também tem ioiô. Ali, ó. Tá vendo? Deixa eu achar ali, ó. Belos ioiôs. Galera, achei um de bonequinhos aqui, ó. Ó. Esse aqui tá bonzinho, hein? Trunks. Esses cavaleiros eu achei legais, mas estão os dois faltando a mão. Tá tudo faltando pedaço. Esse aqui tá inteirinho, só tá sujo. Vamos ver se é baratinho. Procurei uma coisinha de 5 reais. 10 reais. Vamos ver. Ó, comprei mais uns bonecos nessa última barraca que eu... Comprei mais uns bonecos nessa última barraca que eu mostrei, ó. Esse aqui é a da Mulan. Tem aqueles três carinhas, ó. É tudo um brinquedo só. Aí peguei esse aqui. Essa aqui é a que eu gosto. E o Trunks. Tá baratinho. Eu tinha entendido que era 3 por 20. Aí dei nota de 20 pro cara que eu falei, não, é 3 por 10. Aí, pô, aí foi... Eu tô procurando mesmo. Então vambora procurar mais aí, ó. Eu tô aqui no final já. Não sei de muita coisa mesmo hoje não. É bom que eu não gasto muito. Mas depois talvez eu volte e encontre coisas que eu não vi antes, né. Que é a mesma senhora que eu comprei a boneca de porcelana da última vez. Ali, ela tem mais de boneca ali. Eu vou dar uma olhada naquelas bonecas lá. Da última vez eu comprei duas com ela. Drandonas. Maiores que essa ali. Vamos ver se... Hoje eu saio com... Já que não tem tanta coisa, pelo menos de volume que saia bem, né. Comprei a boneca de porcelana. Não tá na sacola. Tá na mochila. Depois eu mostro pra vocês. Consegui comprar por 50. Já sou cliente dela. Falei com ela. Comprei com ela lá no passado. Duas boneconas. Já até vendi as bonecas que eu comprei com ela. Só tem que dar uma limpeza, um trato, né. E é isso. Tô no finalzinho já aqui, né. Talvez depois eu volte pra pegar aquele Max Shield lá. A mulher não quis dar desconto, mas... Como eu não gastei muito, né. Talvez depois eu volte. Eu comprei mais uma aqui. A coelhinha aqui. O Lula Space Jam. E aí eu tava andando aqui e encontrei... Olha, o palhaço. Sabe quem que tá carregando aqui? É o Leandro. Eu. É o Leandro que... Sempre que eu venho aqui eu encontro com ele. Não precisa nem marcar. Eu falei com ele, ó. Tô indo aí, mas não precisa nem marcar. A gente vai se encontrar. A gente se encontrou. E olha o que que ele encontrou aqui. Esse palhaço dos anos 60 aí. Galera, mais umas compras. O bandidinho. McDonald's. Tem um seu madruga aqui. Ó. Esse com a porta. Mostra o Kinder Ovo. Do palhaço McDonald's. Ronald's. Um saquinho em umas miniaturas de Star Wars. Agora, ó. Já estamos em outro lugar aqui. Eu tenho que mostrar pra vocês. Olha esse. Olha o Goku. Esse é... É especial. É único. Aí o Narotinho aqui, ó. O Narotinho tá legalzinho, hein. Aí, ó. O palhaço do Leandro tá fazendo sucesso. Até a moça aqui da barraca pegou pra ver. Olha só a doideira. Fê médio, galera. Tá muito bonito. Fê médio. É isso aí, galera. Essas são as compras e mais o que tá na mochila. Aí, galera. Olha só. Olha só quanta coisa. Como que tem tanta coisa aqui. Porque eu encontrei o Leandro. Que tá ali. Ó, vou mostrar só um pedacinho dele. Que hoje ele não se maquiou muito. Ó, só a mãozinha. Aí, ó. Só porque tá com o cabelo branquinho. Ele não tava muito querendo aparecer. E eu consegui reunir os dois de Leandro aqui. Tá esse e o outro. Os dois que já apareceram no canal, hein. No podcast do Noventista. Só os dois que apareceram. Qual contraste? Gordo, careca. Magro, cabeludo. Magro, obrigado. A gente tá se importando. E olha só. Eu comprei as coisas na feira, né. Mais ou menos o que tá aqui no meio. Depois eu ainda voltei lá. Comprei o Mestre Chico. Falei que ia voltar. Comprei esse DVD aqui. O Leandro. Leandro, Leandro. Que o outro é Léo, né. Mas os dois são Leandro. Se não fosse ele, não comprava. Porque o pessoal lá não aceitava a Pix. Ele me salvou. Já aproveitei que eu vim buscar umas coisas que eu já tinha comprado com ele pelo WhatsApp. Ele me entregou. Misturei aqui com tudo. Tá aqui. Comprei algumas coisas dele agora também. Tá tudo misturado aí. Também a boneca que eu falei que eu comprei, ó. Aí, ó. Aqui umas coisas que eu peguei com o Léo agora também. A gente já tava combinando um tempo desse aqui. Só que ele me trouxe esses outros aqui também. Peguei tudo, ó. Os Cavaleiros. Esses aqui bootlegs dos anos 90. Uma nostalgia. Olha esse corpo bootleg que eu peguei com o Leandro. Esse aqui é o dos anos 80 mesmo. Tá sem o chapéu. Mas esse chapéu do bootleg dá pra botar no original. É o mesmo molde. Olha só. Caramba. Esse aqui já tem uma pessoa que tá querendo. Olha só o Troll He-Man bootleg, né. Ah, ele é um KO. Não chega a ser bootleg, não. Aí esse aqui também é um KO. Que é tipo bootleg. Mas não é. Porque não é um He-Man falsificado. É parecido no estilo, né. Boneco bizarro aqui, ó. O Chaves. Depois de... Sair do incêndio. Esse aqui é interessante, ó. Olha que interessante. Não sei como é que é o mecanismo dele. Eu acho que tem que girar o rabo, sei lá. Tem algum mecanismo que eu me mexo de braços. Aqui, ó. Conta os minicrates. Foi a primeira compra do dia. Esse aqui é só uma curiosidade. Que ainda não é meu. Que o Leandro ainda não quis me vender. É o Dinho. Mamães Assassinas. Ele é um molde de um outro brinquedo antigo que existia, né. Mas pegaram o molde desse boneco. Ele é bem parecido com o Dinho, né. Aí lançaram aqui no Brasil um piratão aí. Como o Dinho, né. Ele tinha um chapeuzinho. Mas é bem raro. Esse aqui hoje ele não quis me vender. Não, mas será meu. Esse Dinho será meu. Eu tô meio assim. Eu tô meio... Pera aí. É, ele quer pensar direito. Não, ele quer fazer um trocadilho. Ah, tá. Ele quer fazer um trocadalho. Trocadalho. Então, olha aí. Eu tô meio, lembrei. Eu tô meio apegadinho. Ah. Gostaram dessa? Pô, é muito engraçado, cara. Eu tô meio apegadinho. Ah, tá. Por causa do Dinho. Agora ficou mais engraçado. Apegadinho. Não, porque eu... Por mais que seja fácil a piada de entender, eu não tinha entendido. Porque ela é tão óbvia. Que eu não percebi... Não entendo muito bem bolada. Bem bolado. Pessoal, aqui na grama tá cheio de bichinho. Vai bem bolado. Vai bem bolado. É o melhor chico do que o Rodrigo Paro. Então é isso aí, galera. Agora eu já mostrei pra vocês tudo, ó. Que eu comprei, mas... Que eu comprei dele. Que eu comprei dele. Tudo reunido. E esses foram os itens... Que eu peguei aqui hoje. Deixa eu fazer uma gracinha aqui no final. Vai, faz a gracinha aí. Não, é assim que vai. Ei, vocês, sigam o canal Noventista. Eu quase que eu fiz a voz de escaneiro. Essa foi a gracinha, já acabou? Acabou, acabou. É, sim, sim. É, pelo menos... Ó, e esse bicho ele é o que mesmo? Ele é o que mesmo? Esse é o Vilmar. Ah, Vilmar. Então é isso aí, ó. E esse aqui, ele é do... Daquele brinquedo. Eu brinquei na Macumba. Brincadeira, isso aí é... Como é que é o nome daquele brinquedo? Forte Apache Casablanca. É Forte Apache, é isso aí. É um Totem. Totem. Da Gulliver. Dos anos 60. Isso aí, ó. Aí, ó. Magarin. Magarin. Aí, dois Super Pals aqui do Flash. Um tá melhorzinho, o outro não tanto. Isso aqui é do multiverso. É. É do multiverso. É do multiverso. Da Paralimpíada. Pena que esse peitoral não tá nesse, né? Aí ele correu pra poder pegar o peitoral. Ah, é. Aí por isso que ficou sem a perna. Na verdade, a perna tá aqui, mas ele tá na velocidade tão grande que tá... Ah, é. Entendi, entendi. Aí, o Capitão Planeta, todo na versão com cor diferente. Capitão Planeta. Aperta aqui, ele gira. Ah, aí. Legal. Ventilador. Parece aquele pastor peão. Que aparece ali, ó. Capitão Planeta Pastor, é. Aquele pastor peão que eu tô rodando. Sei. Zoom. Aí, bem interessante. É isso aí, galera. Dando mais uma voltinha na perna aqui. Olha a camisa aí, ó. Acho que esse era um de mim. Não, essa aqui... Vou te mostrar o Triplex. Eu não sei o que esse cara tem a ver com Metallica, mas tudo bem. Eu achei curioso essa aqui. Botaram um bichinho todo bonitinho aqui na Palme Def. Banda tipo Def Metal. Tamo aqui dando uma volta que o Léo não conhecia ainda a feira. Galera, mais umas compras aqui. Esse CD aqui, pra coleção pessoal. O meu, eu destruí ele. Ele tava um pouquinho arranhado. Comprei uma máquina de tirar o arranhado. Fui fazer o teste lá, sem experiência. Arranhei ele todo. Tive que comprar outro aqui, 5 reais. E trilogia. Senhor dos Anéis, ó. E olha aqui. Olha só esse grafite. Olha só esse grafite aqui do Jiraya. Caraca, muito maneiro, hein? É isso aí, ó. É isso aí. Agora que é o fim mesmo, o fim da linha. Ainda consegui uma Barbie pra customizar. Tem que dar um bom trato nela. E essa máscara que brilha no escuro do Jason. Dez contas, duas coisas. Essa Barbie eu vou transformar. Vou valorizar bem ela. Vai virar uma mía do rebelde. Pintar o olho, pintar a boca. A boca talvez não precisa. Vou tá estrelinha na cabeça. Tirar essa tinta do cabelo. Pentear, fazer franjinha. Botar roupinha. Aí galera, olha só. CD do Iron Maiden, né? Olha a capa. Furacão 2000. Agora olha só. Isso aqui é muito nostálgico pra mim. Essas fitinhas aqui. O globo no cinema, galera. Olha só, tinha uns times piratas, assim, tipo, da Shopee, antes de existir a Shopee. O Aladdin da Shopee. Pô, esse Peter Pan da Shopee. Pocahontas. Agora esse aqui é o Popeye Popeye mesmo. Hercules. Caraca, Alice no País das Maravilhas. Desse aqui eu tenho. Eu gosto mais do que o da Disney. Só tem meia hora, assim, rapidinho. Muito legal. Isso aqui é muita nostalgia. Caraca, isso aqui. Tinha? Tinha também. E esses outros ali que eram os times mais sérios, né? Eu lembro que tinha um Robocop desses mais sérios aí da embalagem preta. Gente, pensa que tá acabando. Não acaba aqui, ó. Achei o Louro José. E o DVD aqui, Laranja Mecânica. Peguei aqui, ó. Comprei já. Levando. Aí, galera. Comprei de novo a trilogia Senhor dos Anéis. Só que agora com a caixinha que vem tudo junto. E peguei um bala no alvo. Quando a gente pensa que acabou, não acabou nada. Aí. Nem cabe mais na mochila. Achando que tinha acabado, ó. Achei laser disc do Michael Jackson. É um CDzão gigante do tamanho de um vinil. Antes de existir DVD. Olha só. Esse aqui. E esse aqui, ó. Olha só. Moonwalker. O disco é assim, ó. Olha só, galera. Só tem que limpar. Não tá arranhado. É só passar um pano. Olha só, galera. Raridade. Eu nunca comprei laser disc. Comprei aqui os dois agora. Tamo na rodoviária. Já encontrei com a Verena. Já fiz a prova lá. Foi boa prova? Foi ótimo. Foi tranquila a prova. Tranquila. Tamo indo embora. Fiz mais algumas compras, ó. Deixa eu mostrar. Ó, vocês verem. Quando eu falei que acabou, era a metade, né. Ainda comprei coisa pra caramba depois, ó. Ó, o Piungu. Esse aqui que me chamou atenção. Que me fez ver os outros. Olha só. É um piu-piu arlequina que mexe os olhos, ó. Olha. Muita doideira. Aí eu comecei a ver. Pô, tinha robesponja. Mesmo vendedor. Isso eu achei, é tipo coisa de power range. Estava no chão jogado e alguém pisou. Achei. Aqui o bus. É um carrinho aqui daqueles carros. Esses aqui é porque o cara não... Qualquer term. Esses aqui eu peguei porque o cara não tinha troco. Eu falei, ah, então me dá isso aí, ó. Era o que tinha. E foi interessante que, assim, eu... O cara não aceitava Pix. Então, assim, o cara foi capengando. O cara tava capengando. Foi comigo até o metrô. Que tinha caixa eletrônico lá pra eu sacar. Chegou lá. Meu dedo não passava porque tava todo emmelecado por causa desse louro de José que tá todo melado. Aí não passava, não passava. Consegui sacar. Aí não tinha nota do valor certo. Aí não tinha o troco. Aí tive que voltar com o cara capengando pra barraca dele lá. Aí eu falei, ah, então vou levar esses aqui. Aí foi. E é isso. Agora finaliza. Já estamos indo pro ônibus. Vai sair em 10 minutos. Estamos voltando pra Teresópolis. Então, ó. Gostou? Dá um like, comenta, se inscreve no canal. Visite. Eu não sei mexer nessa câmera. É estranha. Visite a loja do Noventista aqui. O link tá na descrição. Tudo isso que eu comprei eu vou restaurar, vou limpar, né? Então lá vocês só vão achar coisa bonita, lindinha, cheirosa. Então, entre lá e compre. Tem 10% de desconto. Se fala direto comigo, tá bom? Fala comigo no Instagram. Ônoventista. Então, tchau. Tchau. Entre no link na descrição. E aí você vai na parte da pesquisa. Marque sua mandinha, ônoventista. E pesquisa pelo que você quer. Tchau. 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 Tchau.